Hum, as terras tupiniquins sempre foram tanto quanto cristãs, pelo menos desde que as descobriram em 1500. Bom, algumas celebridades, pessoas super famosas, são evangélicas e muita gente não sabe disso. Então confira 20 famosos que são cristãos, que amam a Deus e que são gays, funkeiros, dançarinos, cantores, atores. Mas antes disso, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal que o Bloco Social está começando. Oi gente, esse vídeo com evangélicos que muita gente não sabe, tem ela, tem Joelma Mendes, ex-calipso. Mas muita gente sabe que Joelma gosta, sempre gostou de frequentar igrejas evangélicas. Você já viu ela numa? Confere agora. Joelma Mendes Ela garantiu que iria abandonar a música secular e se dedicar à música gospel. Por enquanto, até por enquanto, ela não trocou, não fez essa mudança. Mas muita gente já sabe que Joelma, de vez em quando, se envolve em polêmicas. Até já se envolveu em algumas com gays, que elas dizem que são criaturas de Deus, que ela ama, que não existe diferença, mas que talvez, talvez, só um pouquinho, Deus as mudasse. E aí, você concorda com a Joelma? Sim ou não? A nossa lista está apenas começando. A coisa está esquentando. Também tem a funkeira Perla, uma das mulheres mais famosas do funk, claro, o funk brasileiro. Em 2012, Perla anunciou para todo mundo que estava dividida em sua carreira, uma carreira gospel e uma carreira no funk. Isso mesmo, as duas juntas. Ela disse que não perdeu ninguém, só ganhou. Confere um trechinho da Perla. E aí, naquela época, Perla chegou a lotar muitas igrejas e também a lotar bailes funk. Pode ou não pode? Hoje, a Perla está mais dedicada à carreira do funk. Abandonou um pouco a igreja evangélica, mas ela ainda se diz evangélica de carteirinha. E eu vou deixar a pergunta para você. Pode ser evangélico e cantar funk, tudo junto e misturado? Pode ou não pode? O que você acha? Meu nome é pastora Rosânia Rocha. Meu nome é Elana Rolder. Eu sou esposa dessa linda mulher, também pastora junto com ela. Na comunidade Cidade de Refúgio, aqui bem no centro de São Paulo. Bom, Rosânia Rocha e Elana Rolder são casadas. Isso mesmo. Elas já foram casadas com pastores e frequentaram outras igrejas. Bom, elas se apaixonaram, ficaram super famosas, participaram de programas de TV. Hoje, tem a igreja Cidade de Refúgio, que nasceu em São Paulo, mas tem outras, digamos, filiais por boa parte do país. Elas são tanto quanto polêmicas e muito queridas. Isso mesmo. Mas muita gente concorda, muita gente discorda. E você, o que acha? Pode ter um casal de pastoras lésbicas? Sim ou não? Todo prazer no mundo é momentâneo. Toda aquela loucura... Ali não vale nada. É rapidinho. Agora o gozo do que Deus tem pra sua vida... Mais um nome, ou dois nomes pra essa lista. Carla Pérez, ex-dançarina do El Chan, super famosa, principalmente nos anos 90, início dos anos 2000. E o Xande, cantor do Harmonia do Samba. Confere um trecho. Alexandre e Carlos, vocês creem que Jesus Cristo é o Filho indígena de Deus? Amém. Pois é. Xande e Carla Pérez já são batizados numa igreja evangélica e agora também os filhos. Bom, divide opiniões o fato de Xande não ter abandonado a harmonia do samba. E Carla Pérez, mesmo que discretamente, sempre participa dos carnavais de São Paulo. Eles estão sempre em várias micaretas. O Axé Music pelo Brasil e pelo mundo. Muita gente critica, muita gente apoia, muita gente diz que há profissão acima de tudo, ao lado de Deus. E aí, você acha que evangélico pode curtir o carnaval, trabalhar no carnaval, mexer com o Axé Music? Sim ou não? Eu vou dizer que eu acho que sim. E você, o que acha? Também tem outro nome. Débora Brasil, primeira morena do El Chan. Muita gente lembra dela também lá dos anos 90. Ela agora é pastora e missionária. Roda o Brasil inteiro, a Bahia inteira, levando a palavra de Cristo. Confesso que continua linda como sempre. Mas muita gente ainda também questiona. Será que você tem saudade da época do El Chan? Ela diz que não. Que prefere hoje. Ela tem paixão e veneração por Jesus Cristo. E aí, gostou? Mas vamos continuar a lista com Monique Evans e Kaká Werneck. A modelo Monique Evans fez sucesso lá nos anos 1980. E até hoje, é uma das mulheres mais lindas do Brasil. Por que não? Ela foi casada durante cinco anos com Kaká Werneck, DJ. Estão recém separadas. Mas, desde 1995, Monique Evans se considerava evangélica. Quando casou com Kaká Werneck, elas tiveram que trocar de igreja. Porque a igreja que Monique Evans frequentava ou frequentou durante 15 anos, não aceitava o relacionamento entre duas mulheres. Mas, Monique não deixou de frequentar a igreja evangélica, porque logo foi acolhida por outra igreja e por outro pastor. Bom, elas não estão mais juntas. O casamento acabou. E, por enquanto, parece que Monique Evans deu um tempo na religião cristã. A gente fica torcendo para que ela volte. Continue tendo fé que, sem fé, a gente não é ninguém. O que você acha? Também tem outro nome, Sula Miranda, a irmã da Gretchen, a tia do Tami e também a rainha dos caminhoneiros. Quem nunca cantou ao som de Sula Miranda? Pois é, ela se tornou um tanto quanto polêmica, porque diz que aceita Tami, o Tami do jeito que ele é, com essa transexualidade, mas que, por enquanto, por sua fé, ela não admite. Ela fica nessa coisa entre ser tia, amar o sobrinho e ser evangélica. Mas eu quero saber de você. Se você fosse Sula Miranda, o que você faria com relação ao Tami? Aceitaria, mesmo sendo evangélica? Sim ou não? O que é que faz Sula Miranda? Como ela deve proceder? Por enquanto, ela dá muito amor e carinho ao Tami, à família do Tami e também da Gretchen. Mais um nome chegando. Ele, Rafael Willian, sempre polêmico. Sucesso também lá nos anos 1990, 1980, com o grupo Polegar, que, claro, todo mundo sabe, a gente aproveita para mandar aquele beijão onde quer que ele esteja, Gugu liberado. O Rafael Willian passou por momentos de altos e baixos. Ele foi um dos nomes mais queridos do Brasil na época do Polegar. Mas depois, depois de namorar com uma certa atriz, ele caiu e aí se envolveu com drogas. Depois de muito tempo, tenta se reerguer, se tornou evangélico, ganhou a Fazenda da Record em um milhão e meio de reais. Hoje, ele segue um tanto quanto a Cristo. Continua evangélico, mas não como era antes. Muita gente diz que a religião o salvou. Muita gente diz que ele nunca foi evangélico de verdade. E você, concorda, discorda? A religião pode salvar alguém das drogas? Eu acho que sim. E você, o que acha? Tem mais gente. A lista continua, né? Tinho de Paula, pagodeiro, sucesso do Negritude Júnior, anos 90, anos 2000, pois, no início dos anos 2000, ele se envolveu em um polêmio. Político famoso, pagodeiro famoso, ele brigou com a esposa e se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil naquela época. Bom, naquela mesma época, Tinho de Paula resolveu procurar uma igreja evangélica, procurou ter conselhos com pastores e aí mudou de vida completamente. Ele voltou com a mulher, ela o aceitou de volta e ele continuou adorando a Cristo. Mas, Tinho não deixou o pagode de lado, não deixou a TV de lado, continua fazendo tudo junto e misturado. Parecido com a Perla, com aquela história que a gente contou com o Xande do Harmonia do Samba. pode ou não pode misturar funk com religião, pagode com religião. Se pode ou não pode, o Netinho de Paula continua um cara muito feliz e continua fazendo sucesso no pagode e também sucesso na igreja. E aí, como político, não sei, você é quem diz, pode ou não pode misturar tudo nessa história? Viveira, 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 e eu fui pastor da Igreja Universal durante quatro anos, fui noivo, com uma menina e sempre soube da minha sexualidade. Então, teve um dia que eu resolvi sair do armário e foi quando eu comecei a namorar com o Marcos e isso já se passaram dez anos. Marcos Gleitson e Fábio são um casal. Eles casaram, adotaram três filhos e fundaram a Igreja Contemporânea. Ficaram famosos também por todas as partes do país. Já tem diversas igrejas. Quando inauguraram uma sede em São Paulo, foi tanta gente que mal cabia na rua. Bom, muita gente diz que eles não deveriam ter casados. O Fábio foi da Igreja Universal do Edir Macedo, saiu para casar com o Marcos. Ambos vivem super felizes e muita gente ainda discute. Será que pastores podem se casar do mesmo sexo? Sim ou não? A Bíblia nunca condenou a homossexualidade, nunca condenou um ato de amor entre duas pessoas do mesmo sexo, mesmo porque a Bíblia fala que contra o amor não há lei. Vou trazer outra pergunta. Você frequentaria, você hétero, você bissexual, você transexual, uma igreja com pastores gays? Sim ou não? Tem mais um nome na lista, ela, uma namoradinha do Brasil, por que não? A ex-global Bruna Marquezine, que foi namorada do Neymar, todo mundo sabe, mas ela diz que já adulta foi que conheceu a Cristo. Ela estudou numa escola americana no Rio de Janeiro, onde lá era ensinado cristianismo, bem predominante americano. e aí ela resolveu se entregar a Cristo, mesmo longe do pai e da mãe. Ela foi por própria vontade. Ela é famosa por ser amiga de algumas cantoras e cantores evangélicos, porém, gera polêmica porque Bruna Marquezine, ela participa de eventos na igreja, porém, ela também participa de muitas, mas muitas baladas, como todo mundo sabe, ao lado do Neymar ou não, e até de alguns pagodes. E aí, pode ou não pode? Porém, ela tem um depoimento bem lindo para contar. Eu comecei a ler a Bíblia, coisa que eu não tinha feito. O lugar que eu experimentei Deus pela primeira vez foi numa célula, que, para quem não sabe, célula é um encontro de pessoas, provavelmente, da sua igreja, onde você vai falar da palavra que, enfim, a última palavra, do último culto. tem mais um nome para essa lista, Luana Piovani, que detonou, muita gente nem sabia, mas ela detonou Ana Paula Valadão. E aí, para dizer que ela é evangélica, porém, não reconhece esses templos grandes, nem esses cantores, que cobram cachê, um cachê muito alto para fazer show. Ela diz que Ana Paula Valadão não merece ser ouvida, já que Ana Paula Valadão disse que gays, isso mesmo, que gays não são amados por Deus. E aí, pode ou não pode? Ana Paula frequentou a igreja do sétimo dia, e aí diz que naquela época a igreja era simples, que o pastor era simples, e que lá ela via Deus. mas nesses templos grandes, cheios de dinheiro, cheios de riqueza, não, que isso não a representa como evangélica. Outro nome é Naldo Pini, funkeiro, super polêmico, cheio de shows, o cara surgiu e ganhou o Brasil inteiro lá no início dos anos 2000, 2010. Bom, mas ele se envolveu em algumas polêmicas, paternidade, briga com a história, esposa, a perda da fama, e aí foi procurar quem? Cristo numa igreja. Parece que a vida do Naldo Pini, se não mudou, não voltou ao normal para ser sucesso, bom, para ele, aparenta ser um tanto quanto mais calmo. Naldo continua com a esposa, evangélico, mas continua naquela história que eu já falei diversas vezes e vou perguntar mais uma vez, pode alguém ser cantor de funk, tá lá na noite, dois, três, quatro, cinco shows e no outro dia ir à igreja sim ou não? Vale lembrar que o Naldo continua assim, feliz, amando a Deus, orando, procurando a igreja para conversar com ele. Mais um nome, ela, Mara Maravilha, começou com uma apresentadora no final dos anos 1970, lá na Bahia, mudou para o SBT em São Paulo, depois largou o SBT e foi para a Record, onde se tornou evangélica, isso mesmo, uma irmã da Igreja Universal do Reino de Deus, chegou a fazer cultos em alguma igreja, quase uma pastora se dedicou à música gospel e hoje vive entre tretas no SBT e outras histórias. Eu resgatei um vídeo antigo de Mara numa igreja, confira! É pra gente é pra gente é pra gente é pra gente Mara talvez seja uma prova de que evangélico não tem nada de quietinho, não tem nada de nada dele. Mara divide opiniões nas redes sociais, quase uma rainha dos baixinhos, mas de vez em quando entra numa treta. Tem mais um nome, ela, que eu acho, pelo menos eu acho, que foi rejeitada por muitos pares, por muitos evangélicos. Vale lembrar que Marina Silva, um dos principais nomes da política brasileira e também do meio ambiente no Brasil e no mundo, foi rejeitada nas últimas eleições por seu próprio eleitorado, por seu próprio povo, os evangélicos. porém, Marina Silva sempre foi evangélica e parece que muita gente esqueceu desse assunto na hora das urnas. Boa parte dos evangélicos não se sente representado por Marina Silva, mas ela é acriana, ela luta pelo meio ambiente, ela luta pela causa dos negros, ela luta também pela causa evangélica, mas muitos passores, muitos fiéis, muitas igrejas não conseguem esconder que não acham Marina Silva uma crente fervorosa a alguém que lute pelo direito dos cristãos evangélicos. E você, o que acha? Para encerrar, ele, Caio Castro, ator, galã, muitas mulheres babam por ele, atualmente, ao lado de Grazi Massafera, formam um dos casais mais lindos do Brasil. Perguntado se ele era muito, muito, tinha muitas mulheres aos pés dele e frequentava muita balada, ele disse que não, que a balada dele é com Cristo e é assim que ele se encontra. Você viu, não viu, veja agora. Sou cristão desde pequeno, desde os meus 13 anos. De que igreja? De igreja evangélica, desde que eu era muito novo, assim, totalmente diferente de toda a minha família, porque eu ia em acampamento quando era pequeno e tal, então, conheci a palavra muito cedo. E sigo desde então e é o que... E aí, gostou do vídeo? Aguarda que tem mais uma parte, isso mesmo, tem mais outros famosos que também são evangélicos e que talvez você não saiba. Então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado que a gente já já está voltando. Bloco Social, tchau, tchau! Tchau, tchau!